Fala aí pessoal, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal, hoje estamos mais uma vez com Ratchet & Clank Eu acho que é assim que se pronuncia o nome, se eu estiver falando errado sinto muito, vai ser assim até o final Pra você que não viu, no último episódio nós começamos a controlar ela Tá tendo uma invasão ali né Peraí, é aqui Fechou Eita Caramba Ah, jura Fechbears Tá Eu tô sem munição Munição, por favor, eu preciso de munição Não me faz, esse lance na minha luva consegue interagir com aquela fenda Se eu pular fenda sim, tente mirar naquela fenda Uau, isso foi divertido Valeu Eita Isso que é importante Um Harit Haritânio Ai, os bichos correndo são muito bonitinhos Pois não, senhores Vocês vão ficar aí parados mesmo Tá Help Eu não tô vendo Eu buguei Como é que eu saí daqui Eu consegui bugar o jogo Eu consegui bugar o jogo Buguei mais um pouco Calma aí Se eu cair aqui O que acontece Não vai acontecer nada Eu consegui bugar o jogo Sabemos que você está escondendo essa bola de perda A gente dá a bola de perda Arruba-se Eita Eita Tem que cuidar para mim não bugar lá de novo Tem que cuidar para mim não bugar lá de novo Elas crescem tão rápido pistola explosiva nível 5 ok bugou aqui toda hora bugando Eita Cadê Acabou Tá tranquilo Deixa eu vir aqui embaixo Pegar os recursos que eu Tinha quebrado tudo Nossa, chega a dar uma Tacar na labirintite esse jogo Quadrado Ok Fala sério Vamos lá, ponte Tem que ter outro jeito de atravessar Se eu pegasse aquele bichinho Não tem mais Acalma aí O que mais temos por aqui? Mais nada, só isso Vamos lá Estamos quase em casa E temos outro Grantor no caminho Eu já me arrependi disso Vamos lá Nós dois sabemos como isso vai terminar, amigão Eita nóis Eita nóis Eita nóis Ah, eu desviei Caramba Tá fugindo Tá fugindo Otário Eita, matei Eita, matei E agora meu inimigo final As válvulas de pressão dos mortos Tá Vamos continuar aqui Tem mais alguma coisa que eu posso pegar? Eu vi que lá em cima tem o Ah, Harith Alguma coisa Harithânio Eu tenho que lembrar desse nome Ok Aqui pra baixo Ah, eu tenho mais uma arma aqui, ó Esqueci dela O que que é isso? Brilhante Troféu conquistado O que que eu Não faço ideia Armaduras Tá, eu posso usar armadura, né? Deixa eu ver uma armadura bonitinha aqui Ah, que isso Eu posso me vestir de clank Não, mas eu vou Opa Eu vou ficar sem nada Colecionáveis Parafuso de ouro Você encontrou o parafuso de ouro Cada parafuso de ouro Dá acesso a uma recompensa Outra passa Exclusiva Tá, esse daqui eu não achei O parafuso Não sei o que eu ganhei Ah, era pra fazer isso mesmo? Eu achei que era só, tipo, pelo meme O que que temos ali? Será que eu vou morrer se eu pular aqui? Não, mas não tem nada Eita, morri É insta-kill ali Ok Essa é a minha casa Até aqui tudo bem Isso é totalmente desnecessário Isso é totalmente desnecessário Tá bom Você estava falando a verdade Como eu vinha dizendo Várias vezes O seu Nefarius é igualzinho ao meu Ele é mau também E aquele Lombax Pode parecer maluquice, mas... Você acha que ele é o seu duplo dimensional? Ou sei lá Olha, seja lá o que estiver rolando A gente dá um jeito Nós? Achei que robôs não eram a sua praia Não todos, só... A maioria, sabe? Tipo o Imperador Os seguidores idiotas dele Os piratas É... Eu sei que é irônico Ah... Me desculpe Eu não queria... Desculpar você? Fui eu quem acabou de ver o seu... Sei lá... Diário mental? Levar o Clank Ei, esse é o meu robô irritante Entregar seus explosivos ambílios Para neutralizar o inimigo peludo Aguenta firme, latinha Tô chegando Poxa, vai de latinha Aí também tá desmoralizando Aquele estabilizador de voo Do rastreio a pés Deve estar nas costas dele Se eu puder chegar lá Até atingi-lo Eu posso derrubar o bicho Tinha uma rampa ali É qualquer rampa Ou tem uma rampa específica? Era só eu bater com o bicho Achei que fosse algo muito complicado Oh meu Deus Você não vê a hora da aniquilação Isso é tudo que você tem O imperador é meio fraquinho Ah, a reserva de energia Quase restaurou o estabilizador de voo Que maravilha O que? Não Você não vai fugir de mim Bate bastante até Vamos lá bichinho O latinha? Não Ah, não deu Eu só morri Aí eu posso ir tipo infinito Eu achei que tipo Eu só dava o impulso Mas eu posso ir infinito Eu preciso salvar o latinha Zooooooom Eu não consigo atingir o estabilizador de voo Até chegar nas costas daquela coisa E aí Um E aí E aí, eu desvei não era errado. Cadê? Eu tenho que lembrar de desviar também. Tô esquecendo disso. Agora eu desviei. Agora sua destruição está praticamente garantida. Opa, esqueci de desviar agora. Agora eu esqueci mesmo. Eu vou machucar você, rebelde idiota. Cara, isso que é difícil. Ah, eu tomei uma dano. Ah, onde será que tem? Ah, eu tô sem munição. Isso é injusto. Aí, peguei a munição de voo. Pronto. Que bonitinho. Rastrear e destruir. Eu já ganhei uns 10 troféus. Brincando assim. E, pra você que ficou até aqui, muito obrigado por assistir. Esse vai ser o vídeo de hoje. Não esquece de se inscrever, deixar o like e comentar. Aqui na tela vai estar aparecendo a playlist do jogo. E vai estar aparecendo o último vídeo que eu postei aqui no canal. Então, não esquece de deixar o like, como eu falei. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.